Você vai assistir o vídeo do padre que tirou sua própria vida. Ele se despede e denuncia outro padre. Prezado padre, Severino Correia da Silva e comunidades. No dia 2 de janeiro do ano em curso, completei 50 anos de sacerdócio. 23 anos na dioceses da Caruaru e 27 anos em Surubim, na diocese de Nazaré. Na função de vigário paroquial, conforme Dom Francisco afirmou na sua presença e na presença do padre Amaro. Comemorei esta significativa data sem festa porque o mundo está mergulhado no sofrimento e na fome. Sobretudo para evitar elogios recheado de bajulação, exagero e falsidade. Na data que lhe enderecei no dia 2 de dezembro de 2021, agradeci a sua cordialidade para comigo até o presente momento, destacando alguns pontos do nosso relacionamento necessitados de uma revisão. Porém, quando nos encontramos, você me falou pessoalmente que daria como resposta o silêncio. Em razão disto, volto a insistir na tentativa do diálogo, por acreditar que sempre é possível a mudança nas atitudes das pessoas. Sempre esperei que o meu tempo livre, sobretudo no domingo pela manhã, fosse preenchido em função do meu equilíbrio psíquico. Na ausência por ocasião na morte de familiares e nas suas férias, era comum que leigos fizessem a celebração da palavra nas comunidades, enquanto eu ficava isolado pelo esquecimento. Entretanto, estava livre e poderia presidir a Eucaristia. No dia 14 de novembro, você não lembrou de mandar celebrar às 9 horas a missa na Capela Nossa Senhora de Fátima, nas Baraunas, mas mandou leigos fazerem a celebração da palavra. Eu estava livre e poderia ter celebrado a Santa Missa. Recentemente, no dia 3 de janeiro, eu lhe pedi para presidir uma das celebrações à noite no Novenário de São Sebastião. Como resposta, você afirmou e não dá certo. Nessas e em outras situações transparece que há uma tendência de me afastar voluntariamente de diversas atividades paroquiais. Desde que você assumiu a paróquia São Sebastião em Surubim, você nunca me convidou para tomar um copo de água na sua casa paroquial. Porém de segunda a sábado sem que haja nenhum convite e sem que eu necessite. Tomo café na casa paroquial para dizer em eu estou vivo, eu estou com perfeita saúde e posso trabalhar. Mas, mesmo assim, você me marginaliza. Entre abril e maio de 2021, quando eu cumprimentava o Padre Amaro. Com o habitual bom dia, ele, quando não ficava em silêncio, respondia friamente. Quando mal-humorado, respondia com expressões do tipo em vá se lascar. Vá para o inferno. Você é uma desgraça. E dizia também em a sua casa vai cair. Você é um velho tarado, safado e ladrão. Vou juntar um grupo de mulheres para lhe acusar de assédio sexual. Afirmava isso, certamente, porque eu sempre abraço afetuosamente todas as pessoas, sem distinção. Como é do conhecimento de muitos, ele insistia nas comunidades rurais que as pessoas não me convidassem para celebrar missa particulares, porque eu já estava aposentado, inclusive, comunicou isto em reunião mensal das comunidades no salão paroquial. Em setembro, quando o Padre Correia estava de férias, o Padre Amaro me expulsou da casa paroquial aos gritos, na presença de um grupo de jovens. Durante o cerco de Jericó em outubro, certa noite, nos encontramos frente a frente, e ele me empurrou com o ombro. Logo após, durante a missa, rindo, ele disse que não teve a intenção de me empurrar, ora, isso foi uma agressão física. No dia 19 de dezembro de 2021, antes da missão de sete horas da manhã, o Padre Amaro ficou irritado porque tomei dois minutos antes da leitura dos nomes dos falecidos. Na frente da igreja, na presença de alguns irmãos do Amparo, da professora Elaize, Vera Gonçalves, e outras ministras da comunhão, a dois metros de distância em voz alta, eu o cumprimentei com um bom dia, por duas vezes, porém, ele se recusou a responder. Na última semana de dezembro, eu estava à mesa, na casa paroquial, quando ele chegou e dirigiu-se à cozinha dizendo aborrecido, eu não vou tomar café agora, porque quero tomar café em paz. De 18 de maio a setembro de 2021, ele me agredia direto ou indiretamente nas missas, aos sábados e domingos na hora da homilia. Durante todo esse tempo, o Padre Correia ficou calado em silêncio. Logicamente, você não admite que o Padre Amaro seja contrariado. Consequentemente, todas as pessoas devem se submeter aos caprichos dele. Assim, pelo apoio incondicional que você concede ao Padre Amaro e o carinho que tem para com ele, tente convencê-lo que ele talvez precise de tratamento médico-psiquiátrico. Desde que começou a divulgação das celebrações pela internet, tenho falado com você para que também fosse divulgado à Missa das Almas. Para não contrariar o Padre Amaro, você nada resolveu. A minha euforia, a minha alegria e o meu constante bom humor esconde a decepção e a angústia que me fazem sofrer ao longo desses anos. Lamento não estar sendo aproveitado para entregar todo o meu tempo, como Padre na condição de vigário paroquial. Pois, tenho saúde, motivação e disposição para desempenhar a minha função. Tenho feito um grande esforço para não transparecer essa atmosfera deprimente e opressiva, assim como sempre tenho conservado sempre com você um relacionamento cordial e fraterno, para evitar o menor atrito, mesmo escondendo o meu sofrimento por saber que essa decepção, ansiedade e angústia são frutos de uma convivência que ignora a presença do outro. Dom Francisco não nos obriga a viver fraternalmente porque ele respeita as pessoas e, sobretudo, a autoridade do paroco. Todavia, caso ele julgue necessário me afastar de Surubim para me livrar dessa opressão, aceitarei sem hesitar, porém, peço-lhe que no futuro eu seja sepultado em Surubim, onde passei o maior tempo da minha vida sacerdotal. Mesmo que a metade do meu coração esteja em São Caetano, dioceses de Caruaru. A profunda amizade e atenção de muitas pessoas me ajudam a não desanimar até a presente data. Tenho implorado a força de Deus para resistir. Agradeço a todos que têm colaborado nos últimos 27 anos para a construção de 78 casas em Surubim e 20 em Nazaré da Mata, bem como aos doadores de cama, colchões, roupa usada e alimento para os pobres. E aproveito dessa ocasião para agradecer mais uma vez a Dom Francisco, que tem tratado os padres idosos fraternalmente. Com um abraço fraterno. Padre Geraldo de Oliveira Preces Espírita Por um suicida Sabemos A sorte reservada Há aqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias e mais Sabemos também Que a vossa misericórdia É infinita Dignai-vos estendê-la Sobre as almas de nosso irmão Possam as nossas preces E a vossa comiseração Abrandar A amargura dos sofrimentos Que ele experimenta Por não ter tido a coragem De esperar o fim Das vossas provas Bons espíritos Cuja missão É assistir os infelizes Tomai-os sob a vossa proteção E inspirai-lhe o arrependimento de sua falta E que a vossa assistência Lhe dê a força de suportar Com mais resignação As novas provas que terá De sofrer para repará-la Afastai dele Os maus espíritos Que poderiam De novo Levá-lo ao mal E prolongar os seus sofrimentos Fazendo-o perder O fruto das suas futuras provas Vós Cuja infelicidade É o objeto das nossas preces Que a nossa comiseração Possa-vos abrandar amargura Fazer nascer em vós a esperança De um futuro melhor Esse futuro Está nas vossas mãos Confiai-vos a bondade de Deus Cujo seio Está aberto A todos os arrependidos E não permanece fechado